Pois é galera, o seu trabalho não acaba no momento que você termina o desenho Bom, pode ser que você seja um desenhista por hobby Você vai lá, pega seus papéis, seus materiais, faz seu desenho E quando você termina, você guarda seu desenho na gaveta e segue a vida Você trabalha com outra coisa, você estuda E nada disso aqui é muito sério Então assim, se esse é o seu caso, tudo bem Seu trabalho realmente vai terminar quando você termina o seu desenho Guarda lá na sua gavetinha e acabou Mas existem aqui muitos desenhistas, pra não dizer a maioria deles Que tem lá seu perfilzinho numa rede social E tem lá os seus objetivos de compartilhar a sua arte Desde os objetivos mais sérios, como por exemplo Tem gente aqui que tá investindo numa carreira de desenhista, de ilustrador, de designer Até as pessoas que tão lá simplesmente pra ganhar algumas curtidinhas E alguns elogios nos comentários Qualquer que seja o caso, não tem problema A questão é que se você tem um perfilzinho numa rede social E se você tá compartilhando aí seus trabalhos na internet O seu trabalho vai muito além do que simplesmente terminar o seu desenho A gente precisa apresentar esse desenho de uma forma legal É claro que existem inúmeras estratégias aí pra vocês organizarem a rede social de vocês Fazerem ali um marketzinho e conquistar mais seguidores Porque assim, é muito real essa questão de que você fazer um perfil interessante De qualidade, com imagens bonitas, coisas que combinem Isso é provado que você consegue mais seguidores com esse tipo de organização É claro que tem várias técnicas, várias coisas por aí Que você encontra em 400 milhões de cursos de marketing pra Instagram na internet Mas eu já tô aqui pra falar somente de um aspecto dessas coisas Que é a questão da foto que você vai tirar do seu desenho Gente, vocês não podem tirar uma foto de qualquer jeito do desenho de vocês Se vocês pegam assim, tiram seu desenho com aquela folha toda amassada Com aquele fundo todo bagunçado, todo sujo Com aquela folha com aquela qualidade horrorosa Tipo assim Você pode tá fazendo o desenho mais bonito do mundo Se sua foto estiver cagada, seu desenho vai parecer cagada Tipo assim, não funciona E tipo assim, talvez esteja ok se você tá numa rede social Só pra ganhar umas curtidas e uns elogios Porque tipo assim, beleza Fazendo isso, você provavelmente vai perder várias curtidas e vários elogios Mas é só isso Todo mundo vai sobreviver se a gente continuar ali perdendo algumas curtidas Mas, se você tem algum tipo de intenção profissional no Instagram Você tem obrigação de fazer um portfólio bonito Porque você não tá simplesmente perdendo curtidas Você está perdendo clientes Você está perdendo dinheiro Então assim, aqui a gente tem tanto a questão mais boba Tanto a questão bem séria Então, vamos prestar atençãozinha aqui E eu vou dar algumas dicas E na verdade apontar os principais erros que eu vejo por aí E falar um pouco sobre como resolver essas questões Vamos lá Os principais problemas que existem em fotos de desenhos nas redes sociais Primeiramente, é uma foto de qualidade ruim Seja ela porque ela tá desfocada Seja porque a câmera é ruim Porque a imagem tá em baixa qualidade O segundo problema bem comum é iluminação ruim Quantas fotos que eu não vejo de desenho assim, super escuras, saca? Que não só dá uma aparência horrível pra fotografia Mas também vai super sumir com o seu desenho ali, saca? E por fim, uma coisa que pouca gente pensa Mas que tipo, faz muita diferença É um fundo ruim na sua foto Então tipo assim, seja um fundo muito bagunçado Um fundo sujo Um fundo desconexo com o desenho Tipo, todas essas coisas É legal a gente pensar a respeito Então, vamos lá Eu vou falar alguns tópicos aqui E eu vou explicar pra vocês a melhor forma de resolver eles Primeira coisa que eu quero falar é a respeito de câmeras E assim, gente Vocês não precisam de uma câmera super profissional Que custa 3.500 reais Gente, eu tiro fotos dos meus desenhos As minhas tatuagens Todas as minhas coisas com celular E meu celular não é tipo nenhum iPhone Ou tipo mega top de linha Ele é um celular relativamente barato Só que eu tive cuidado de procurar uma câmera Que seja pelo menos medianamente decente Pra eu conseguir fotografar bem os meus trabalhos Então, tipo assim Dá pra você trabalhar com celular Não dá pra você trabalhar com o celular Tipo, muito ruim Com aquela câmera que simplesmente Ela não tem o mínimo de qualidade e resolução Pra você tirar foto Porque é muito mais difícil tirar uma foto de um desenho Que tirar uma foto de uma pessoa Saca? Tipo, de uma paisagem e coisa e tal Porque no desenho você tem que tomar muito mais cuidado Com as questões de iluminação Tipo assim, se você não tiver certinho assim E sua câmera for ruim Não vai funcionar nada Vai ficar um horror E tipo assim, eu entendo que muita gente aqui Talvez não consiga sair aí E comprar um celular Tipo assim, de mil reais De mil e quinhentos E você tem aí um celularzinho bem mais barato Então assim, se esse for o seu caso A minha primeira dica é Tenta pegar um celular emprestado de outra pessoa Tipo assim Ah, sei lá Às vezes seu pai tem um celular melhor Ou você tem um amigo que tem um celular melhor Sua prima Então assim Eu posso por gentileza usar o celular Só pra tirar foto de alguns desenhos aqui E você me envia Tipo assim Saca? Tipo, vai ficar muito, muito, muito melhor Então assim Você não precisa necessariamente Tipo, ter o celular Tipo, dá pra se dar um jeito Pegar emprestado de alguém Alguma coisa do tipo Se ainda assim for impossível Todas as pessoas que você conhece no mundo Tenham um celular com uma câmera péssima Eu vou pedir pra vocês Prestarem atenção nos tópicos seguintes E seguirem, tipo, a risca As dicas que eu vou passar pra vocês Que se você melhorar a iluminação Se você melhorar a situação que você tá tirando a foto Você consegue pegar melhor isso aí Mesmo com uma câmera ruim Só que Se o seu caso for um caso profissional Se você tá aí buscando sua carreira Desenhe-se, ilustrador, whatever Você, infelizmente, vai ter sim Que fazer um investimento Numa câmera Que vai te proporcionar Fotos melhores Pra você apresentar esse seu trabalho Lembre-se Você pode estar perdendo clientes E perdendo dinheiro Então assim Qualquer negócio Que você vai abrir Vamos supor Você vai abrir um restaurante Assim, sabe? Uma coisa muito mais palpável Do que ser artista Vamos lá Você vai abrir um restaurante Você vai ter que fazer Vários investimentos Pra abrir o seu restaurante Primeira coisa Você vai precisar de um espaço Para abrir seu restaurante Porque você não vai abrir Um restaurante dentro do seu apartamento Então você primeiro Vai precisar investir em um espaço Beleza Você vai chegar no seu espaço E ele provavelmente Vai estar, tipo assim Bem zoadinho, sabe? Então você vai ter que investir Numa reforma E daí você vai ter que Tirar um alvará da prefeitura E um alvará sanitário Porque se você não fizer isso Vai bater um fiscal da prefeitura Na sua porta E vai te dar uma multa De 25 mil reais Então você vai ter que Fazer um investimento Em alvará Para tirar o seu alvará sanitário Você vai ter que seguir Várias regrinhas Exigências idiotas Que existem em leis Por aí Então você vai ter que fazer Um investimento Para adaptar o seu espaço Às leis E tipo assim Só nisso aqui Eu já citei pelo menos 5 investimentos Que você vai fazer Para abrir seu restaurante Isso sem entrar Tipo em comprar mesa Em comprar equipamento De cozinha Funcionário Essas coisas Eu não estou nem entrando ainda E qualquer carreira Que você vai seguir Você vai precisar Fazer investimentos Mesmo que a sua carreira Seja de ilustrador Então tipo assim Você vai ter que investir Por exemplo Em materiais melhores Coisa e tal E você vai ter que investir Em uma forma De você tirar fotos De qualidade Do seu trabalho Para você montar O seu portfólio Então Se você tem Algum tipo de Ambição profissional Com o seu portfólio online Você tem Obrigação De fazer um investimento Gente Sério Tipo Não estou zoando Vocês estão perdendo dinheiro Levem isso a sério O segundo tópico Que eu quero tratar A respeito dos ajustes Da câmera E eu não vou entrar Naquele monte de coisinha Que a gente tem Em câmeras profissionais Porque eu estou supondo Que a maioria de vocês Trabalha com o celular Mas Mesmo trabalhando Com o celular Eu Preciso Que vocês prestem atenção Em configurações De brilho E de foco Que vocês não podem Tirar uma foto desfocada Ou uma foto Tipo assim Estourada Saca Então assim Quando vocês estão No celular Então Quando vocês estão No celular Se vocês apertarem E subirem Ou descer Vocês conseguem Mexer na configuração De brilho Então se você está Tirando sua foto Você está vendo Que a configuração Está tipo assim A imagem está muito brilhosa Muito estourada Diminui o brilho Se está muito escuro Tenta aumentar o brilho E claro O foco Porque na maioria dos celulares Você consegue focar Apertando Simplesmente tocando Assim Na parte que você quer Que foque A sua foto Então tome cuidado Com essas coisinhas São coisinhas bobas Mas Que tipo assim Vai resolver o problema Da sua foto Terceiro tópico Muito importante Iluminação Gente Todo mundo sabe Tirar foto no escuro Não dá certo Que some seu desenho Que tipo assim Fica tudo cagado Tipo assim Diminui lá embaixo A qualidade da foto Então gente Por que vocês continuam Tirando foto no escuro Tipo assim Parem A iluminação ideal Para a gente tirar a foto É iluminação natural Intensa Luz do sol Isso acontece porque A luz do sol É a iluminação mais branca E mais difusa Que você vai ter Então ela é perfeita Para tirar foto Tá bom Você terminou seu desenho De noite Deita e vai dormir Espera o outro dia de manhã Para você tirar sua foto Aí você pega seu desenho Vai lá fora Coloca ali Num lugarzinho legal Tira sua foto ali E pronto Você tem uma foto De uma qualidade infinitamente superior Só tomem cuidado Tipo assim Da gente Tipo Ah meu Deus Já que eu vou colocar A pé coloca no chão Aí ela vai Tipo assim Em cima assim Da foto Saca Aí faz tipo Aquela sombrona Assim da pessoa Em cima do desenho Então tipo assim Cuidado para não fazer sombra Entre você E o desenho E tal Se por algum motivo Sei lá Você sai para trabalhar Às 4 horas da manhã E chega às 8 horas da noite E você nunca está em casa Quando tem luz do sol Sei lá Qualquer motivo que seja Ou então você precisa Mandar agora Essa foto Para o seu cliente Sei lá Se por algum motivo Você não consegue Tirar sua foto Em uma luz natural Você precisa tirar Em um ambiente fechado Escuro De noite Whatever Você pode usar Uma luz artificial Só que Primeiro Deem preferência Às luzes artificiais Brancas O que vai acontecer É que A luz artificial Mesmo ela sendo branca Ela é um pouquinho azulada Então você vai ter que fazer Algumas correções Seja no photoshop Seja num app Para arrumar Correção de cores Mas tipo assim É muito mais fácil Você tirar esse leve azulado De uma luz branca Do que você tirar Tipo um mega amarelado De uma luz amarela Saca Então assim Luz branca Geralmente LED É o melhor E tenta investir Em algum tipo De luminária Ou alguma coisa Que você consiga Iluminar de perto Porque iluminações Muito longe Para usar a iluminação Do teto Geralmente ela Tipo se difunde muito E perde muito E acaba ficando Muito escuro Então assim Invistam em algum tipo De luminária Alguma coisa Que vocês possam iluminar Você se encontra Um negócio desse jeito Por 10 reais No camelô Sério Então tipo assim Não estou pedindo Muito de ninguém Ok Você tem uma câmera ótima Você tomou todo o cuidado Com iluminação Você tomou cuidado Com os ajustes Ali de foco E de brilho Mas mesmo assim Dificilmente A sua foto Vai estar maravilhosamente Perfeita Depois que você tirar A sua foto Geralmente você vai perder Um pouquinho de contraste Vai perder um pouquinho De brilho Alguma coisa assim Do tipo Então É sempre bom Você trabalhar Um pouquinho Com ajustes O ideal É que você tenha Acesso a um computador E você possa usar Um programa Tipo Photoshop Ou algo parecido Porque quando você Edita no computador Você não tem o problema De compactar Essa imagem Quando você vai Para aplicativos De celular Eles fazem isso Eles diminuem A qualidade da imagem Para trabalhar ali Melhor De forma mais eficiente Então tipo assim Você vai Faz o ajuste E a imagem Que você tem É de uma qualidade Muito inferior A sua imagem Original Se não tiver jeito Tudo bem Mas o ideal É trabalhar Com um computador Um Photoshop Algo assim Eu geralmente Só trabalho Questões De níveis Brilho Contraste Balanço de cor E saturação Tem muitos E muitos E muitos ajustes Lá Mas não precisa De muito mais Do que isso Se você não tem O acesso ao computador Existe uma infinidade De aplicativos De celular Que celular Você tem De alguma forma Você está assistindo Esse vídeo Então dá uma pesquisada Lá Eu uso um aplicativo Chamado Meito Que não é especificamente Para desenho É mais voltado Para fotografia Vocês podem procurar Mas qualquer programa Básico vai fazer isso Tipo ajustar Contraste Brilho Saturação Temperatura Então tipo assim Vai lá Dá um ajustezinho Tenta chegar mais próximo A realidade ali Do seu desenho Para você não postar aquela foto Assim com aquela cara Meio murcha Saca Tipo assim Arruma o contraste Coisa básica Gente E o último tópico Que eu quero tratar Aqui a respeito É a composição da foto E aqui eu quero trabalhar Duas questões Primeiro A pessoa pega Ela coloca assim O desenho Lá em cima Aí ela vai tirar uma foto Tipo assim Daqui Se você fizer isso Você está tipo assim Completamente Distorcendo A imagem Do seu desenho Então Vocês tem que tomar O cuidado Quando vocês forem Tirar a foto Tirar de cima Para você Gerar o mínimo De distorção Na sua imagem Se você tirar a mão De lado assim Vai distorcer Então tomem esse cuidado E a segunda coisa Que eu quero Falar a respeito É a questão Do fundo Das suas fotos Tem gente que não Pensa nisso Acha que é a maior Besseira do universo Só que você pode Criar uma aparência Muito, muito melhor Na sua foto Simplesmente Tomando cuidado Com o fundo Tipo assim Você pode Simplesmente Limpar a sua mesa Antes de tirar a foto Isso já vai fazer Uma diferença imensa Tipo assim Porque você não precisa Ser tipo Super complexo No seu fundo Saca Mas tenta Não ficar sujo Tenta não ficar Bagunçado Tipo assim As vezes Simplesmente Você pode usar Fundo branco Ou fundo preto Ou alguma coisa Bem neutra Tipo assim Uma madeira Alguma coisa assim Que você vai ter Tipo assim Um resultado Bom Saca E tipo assim É muito legal Você abrir um Instagram De um artista E ver Por exemplo Tipo assim Todas as fotos Combinando Todas com um fundo preto Ou todas com um fundo branco Então tipo assim Você cria uma identidade Pro seu perfil Que é uma coisa que vai ser interessante Que vai chamar a atenção das pessoas E vai passar uma boa impressão Porque é algo que tá ali limpo Ah, mas Mia Eu não tenho na minha casa Uma mesa que seja branca Uma mesa que seja preta Eu não tenho isso O que que eu faço? Gente Seja criativo Tipo assim Se vocês não tem uma mesa Que parece legal Talvez vocês estejam Um espaço ali na parede Que tipo assim Tá totalmente em branco Ou então Vocês tem um pedaço de tecido Um pedaço de papel Saca Tipo coisas básicas Todo mundo tem uma camiseta branca Saca Tipo estenda a sua camiseta ali E tipo assim Coloca o desenho por cima Você vai ter um fundo branco ali Que funciona Ou então um papel Qualquer coisa que seja Coloca o papel por baixo Do seu desenho por cima Você tem um fundo branco Ou então arruma um papel colorido Alguma coisa do tipo Você pode comprar Por exemplo Papéis com desenhos Papéis com estampas Ou papéis coloridos em geral Gente Usa a criatividade de vocês Sei lá Pega um livro Coloca um livro Tipo assim Com uma estampazinha legal Saca Coloca um livro por baixo Pra tirar o seu desenho Então tipo assim gente Sejam criativos É Todo mundo tem alguma coisa em casa Que dá pra fazer ali Um arranjo Que dá pra fazer Alguma coisa legal Outra coisa muito bacana É você Criar uma relação Ali entre o desenho E o fundo Então por exemplo Você tá fazendo um desenho Que tem muitas flores Pega um papel Que você tem uma estampa Assim de florzinha Saca Uma coisa meio neutra E coloca embaixo Saca Tipo Fica mó legal Você relacionar Ou então você tá fazendo Sei lá Um trampo de Uma fonarcha de Star Wars Pega ali um livro Que você tem do Star Wars Alguma coisa Coloca embaixo Cria uma relação Ali Saca Eu acho que tipo assim Isso é muito bacana Saca Tipo Usar a criatividade Nesse momento E tem muita gente Que gosta de Colocar um monte de coisa Assim por cima Tipo lápis Assim Em cima do desenho Eu gosto disso Até certo ponto Eu acho que vocês É melhor Vocês Serem um pouco Mais minimalistas Quanto a isso Saca Porque se você coloca Muita coisa Se você coloca Muita informação Tipo Você começa a desviar A atenção do desenho Então tipo assim Legal Você quer colocar uns lápis Você quer colocar alguma coisa Sei lá Você tá fazendo um negócio Como eu falei Ah Sorry Pera aí vai dar tudo certo Você tá tipo Fazendo um bagulho ali Como eu falei De Star Wars Tem uns negocinhos Assim Você pode colocar Um ou dois em volta Mas não coloca Quinze Gente Tipo Vai devagar Você não quer Que o observador Tire a atenção Do seu desenho Para as coisas Que você colocou em volta E hoje é basicamente isso A moral desse vídeo todo O que eu quero dizer É que vender o seu trabalho É muito Vai muito além Do que simplesmente Noções de luz e sombra E anatomia Saca Como eu falei Você pode ser Tipo assim Um desenhista muito foda Se você fizer uma foto péssima Seu desenho vai parecer péssimo Então assim Cuidem da estética de vocês Cuidem da aparência das coisas Não venda Que o seu espaço de trabalho é sujo Que o seu trabalho de espaço de trabalho é bagunçado Então tipo assim Tomem cuidado Valorizem a estética de vocês E boa sorte aí Eu espero que vocês Parem de perder clientes E perder dinheiro Por coisinhas bobas desse tipo Então Hoje é isso Um beijo E terça-feira que vem Tem vídeo novo E terça-feira que vem Obrigado.